Olá gente, hoje eu gostaria de comentar sobre esse livro aqui, É Assim Que Aprendemos, de Stanilas Dehane. Dehane é um autor, um neurocientista e matemático francês, e eu estava muito interessado sobre essa questão de pedagogia, questões de aprendizagem. Na verdade, sim, eu venho de uma formação em licenciatura, toda a minha formação, graduação, mestrado, doutorado, toda a minha licenciatura em História, e mesmo assim eu tive pouco contato com o que há de mais atual em pedagogia, estudos de neurociência, aplicados à educação. Então, nos últimos anos eu tenho me interessado bastante sobre esse tema, não é um estudo que eu faço exaustivo, mas de vez em quando eu gosto de pegar alguns livros que eu vejo, que são bem recomendados e ler. Então, esse foi um dos livros que me chamou bastante atenção, até porque eu tenho pensado muito na relação de tecnologia e aprendizado. Eu estudo sobre tecnologia, sobre impactos das redes sociais, impactos da tecnologia em geral, e mais recentemente eu tenho me preocupado sobre essas questões de redes sociais, impactos em crianças, e até mesmo na minha pesquisa acadêmica e também, questões que eu sou pai, então, tenho dois filhos, um filho de 13 anos e uma filha de 10 anos, então, essas questões sempre estão bem presentes para mim. Então, é uma preocupação que eu carrego desde que, antes deles nascerem, já me preparando e lendo sobre isso, sobre o impacto das telas nas crianças, então, como pai, como professor, isso também sempre está vindo, sempre está muito presente nas minhas reflexões. E esse livro, eu peguei porque exatamente eu vou ter uma fala, vou pensar aí, daqui esse mês mesmo, vou falar sobre os impactos do chat GPT na educação, então, eu fiquei sempre com essa questão de inteligência artificial, impacto da inteligência artificial, inteligência artificial pensa, pode chegar a ultrapassar a inteligência humana, a minha opinião é que não, e as minhas leituras vão sempre, eu procuro ler de várias perspectivas, mas várias leituras que eu tenho feito mostram que não, que a inteligência humana é mais complexa do que simplesmente você pensar em dados, em baixar para o computador sua mente ali e pronto, você vai conseguir viver. Isso é muito reducionista da mente humana, a mente humana é muito mais complexa. Exatamente esse livro vai trazer isso. Inclusive, o subtítulo desse livro é Porque o cérebro funciona melhor do que qualquer máquina, ainda. E ele vai falar que ainda vai demorar, o The Honey, que vai demorar ainda para a inteligência artificial superar a inteligência humana, estamos muito, muito longe disso, eu acho que nunca vai superar, mas enfim, ele vai trazer aqui como que a gente aprende, isso é muito legal, como a gente aprende, como que se dá o nosso aprendizado. Então, esse livro é bom para quem é professor, quem é pai, quem trabalha com crianças em vários contextos diferentes, e mesmo para você que é estudante mesmo, para você que já saí da faculdade até e estou aí trabalhando. Mas como que eu posso melhorar a forma como eu aprendo? Então, esse livro exatamente caminha nesse sentido. Eu gostei muito porque, quando eu peguei, eu achei que ele ia ser mais para o lado da neurociência. Então, não, ele é muito bem escrito, muito tranquilo de se ler. Claro que tem umas partes que são mais teóricas, especificamente um capítulo aqui, que fala por que o nosso cérebro aprende melhor do que as máquinas atuais, que é o segundo capítulo ali da primeira parte, que ele vai ser um pouquinho mais teórico nas questões da neurociência. Mas, assim, mesmo assim, ele traz exemplos a todo momento. E são exemplos muito práticos para a nossa vida. São exemplos no sentido de leitura, como que a gente lê, como que a gente guarda as informações, como que ele vai mostrar essa questão de que o cérebro de um bebê, ele não é uma tábula rasa, um quadro em branco, mas que já antes mesmo do nascimento, já durante ali os meses que está no útero da mãe, ele já está aprendendo várias coisas e já vem mesmo assim, por questões genéticas, já vem com vários dispositivos, digamos assim, já cerebrais. Então, a criança, ela vem já com algumas questões, é equipada com algumas questões cerebrais. Então, quando ela está olhando, aprendendo as coisas, aquilo vai estimulando. Então, ele fala que é bem importante isso, esses estudos neurológicos, que vão mostrar que a gente tem alguns momentos chaves na vida, na aprendizagem. Então, assim, os primeiros anos são extremamente importantes. O cérebro, ele é muito plástico. Na verdade, ele nunca deixa de ser, mas durante as primeiras fases da vida, ele é impressionantemente plástico e ele aprende muito. Então, você apresentar um contexto, um ambiente que tem um florescimento, que você busque, intencionalmente, o florescimento da criança, o florescimento intelectual, é fenomenal para o resto da vida inteira. Então, aprendizagem de línguas, de instrumentos, de música, pensamento matemático, isso é impressionante, como é forte nos primeiros anos de vida. Então, isso ele vai falar que é complicado quando a gente substitui o aprendizado com outras pessoas, com outros, que podem ser professor ou pais, enfim, familiares, a gente substitui isso por telas, porque o aprendizado por telas é muito raso. E ele coloca aqui dados com isso. O ser humano, ele precisa muito do contato para aprender. Isso é muito legal, porque eu já vinha lendo de outros autores, por exemplo, Michael Polanyi, que é um filósofo da ciência que eu gosto muito, ele fala que é exatamente a questão da corporificação que faz com que os seres humanos sejam únicos e que as máquinas nunca vão superar isso, porque eles não têm um corpo. Mesmo que depois possa ter um ciborgue e tal, um androide, mesmo assim vai ter toda a limitação de que o ser humano aprende da maneira como o ser humano aprende, que é muito pela linguagem corporal. Então, o bebê, a criança, mesmo o adulto, ele aprende muito olhando o corpo, como que está, o que é importante. O professor, por exemplo, o adulto está falando alguma coisa, e ele coloca uma entonação, um posicionamento corporal, e a criança, o adolescente, ele olha ali e presta mais atenção. Então, tudo isso é extremamente importante. Quando a gente relega isso, o aprendizado, para as telas, e você pode pensar, vou colocar os joguinhos educativos aqui para o meu filho. Não, nada substitui a presença real de uma pessoa real ali. E, assim, não subestime a criança, achar que tem que conversar com a criança, aquela linguagem de bebê. Não pode falar coisas complexas. Então, isso é muito legal. Uma parte que eu gostei muito, que eu já conheci até por prática, a questão, por exemplo, da leitura em voz alta para as crianças, como as crianças aprendem dessa maneira, desde bebê, já desde o útero, leia para as crianças. Desenvolve demais as crianças. Eu vejo isso, é uma prática que eu carrego aqui com meus filhos desde antes, eu já lia para eles, no nascimento, até hoje, mesmo meu filho com 13 anos, minha filha com 10, eu leio para eles ainda, e eu vejo, assim, como é um momento fascinante de aprendizagem. Isso tem estudos neurológicos que apontam como a criança aprende mais dessa forma. Porque são palavras, normalmente, quando você está lendo, que não são palavras usadas no cotidiano, são palavras mais complexas. A criança é legal estar com um livro físico, que é uma outra autora que ele acaba citando aqui também, a Marianne Wolff, que é uma outra autora que eu gosto demais. Nesse livro a gente tem em português o cérebro no mundo digital. fascinante, que ela fala disso, da fisicalidade do livro, que você está lendo o livro físico, e a criança está ali sentindo, pegando, vendo o livro físico. Isso tem uma aprendizagem, tem um ganho de aprendizagem enorme, imenso. Então, a gente relega isso. A gente acha que na educação é só lá, naquele aspecto formal na escola. Que ele fala que é excelente, muito bom também. Não podemos relegar isso, elevar, achar que não é importante o ensino formal nas escolas. Ele coloca isso como é importante. Ele também fala, inclusive, sobre questões, às vezes, que a gente tem deixado, de que a educação, às vezes, a educação estraga a criatividade. Aí ele coloca. Porque a criança, ela nasce já como um cientista. A criança está toda hora, o cérebro funcionando, testando hipóteses. Então, o bebê desapareceu a bola. O que acontece? Ela está sempre testando hipóteses, muito, a todo momento. E o cérebro é muito poderoso nisso, que uma máquina não consegue fazer isso. Consegue só imitar, mas não consegue fazer plenamente. A questão coloca da importância do sono, que isso é uma coisa que a gente tem deixado muito de lado. E principalmente agora com um monte de aparelhos eletrônicos, né? Que estão roubando horas importantes do nosso sono. Isso, um outro autor, o Desmourget, outro autor francês também, como o Derrani, ele tem aquele livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, onde ele fala o impacto das tecnologias no sono. E isso é bem preocupante. E aqui ele vai falar, nesse Assim Que Aprendemos, sobre como isso causa uma defasagem no aprendizado, porque o sono é extremamente importante na retenção de memória, na retenção do que a gente aprende, isso com estudos neurológicos, tá? Ele sempre vai trazendo esses estudos neurológicos para apontar isso, né? Claro que a gente sabe que tem muitos problemas com estudos neurológicos e tal. A gente não pode ficar só, às vezes, no estudo neurológico, né? Que ele aponta um caminho e a gente vê depois que não é bem assim. Mas a gente sabe isso mesmo, até do senso comum mesmo. A gente, às vezes, perde o senso comum porque a gente para de observar, de falar, ah, não, né? Eu posso ficar lá com o celular até a hora de dormir. Eu posso ficar, dormir seis horas, né? Tranquilo, eu tô bem. E a gente sabe como isso vai causando um problema, um déficit de aprendizagem bem grande. Ele vai mostrando isso. Isso a gente sabe na prática, muitas vezes, né? A importância do sono, a importância de ter uma qualidade de sono, até às vezes, para resolver coisas que a gente ficou por resolver na nossa mente durante o dia. Tem muitos exemplos de casos de pessoas que resolveram, às vezes, alguma coisa durante o sono, né? Meu sogro, por exemplo, ele tem uma história que ele sempre conta, que ele jogava gol, aquele jogo japonês, e ele trabalhava numa fábrica, numa empresa que tinha muitos japoneses, e lá tinha campeonatos de gol, né? Os japoneses adoravam. E ele, então, teve uma vez que ele estava jogando lá, no último, para ser o campeão, né? No último jogo, para ser campeão ali, a decisão. E ele estava jogando, e aí foi demorando, eles tiveram que deixar para outro dia, para terminar o jogo, né? Então acabou o tempo lá e tal. Outro dia eles iam voltar. E ele foi, dormiu, né? E ele resolveu, durante o sono, ele encontrou a solução para aquele problema. Ele voltou no outro dia, e ele sabia o que tinha que fazer, e ele foi lá e fez, e venceu o japonês no jogo de gol. Então isso é muito interessante, né? Como que acontece muito com a gente? Quando a gente tem qualidade de sono, a gente resolve muitas coisas. Não que ele fale até de vários mitos, isso é legal porque ele vai derrubando vários mitos de aprendizagem, né? Mas ele fala aquela coisa de aprender uma língua durante o sono, né? Então você coloca lá, fica ouvindo, né? E você vai aprendendo. Não, o sono é o momento de você, digamos, passar de novo o que você aprendeu durante o dia, repassar o que você aprendeu. Então por isso que é importante, você estuda, e você repassa aquilo durante o seu sono. Então é nesse sentido, você não aprende nada novo. Você faz só ligações que você não tinha percebido durante o acordado, mas que estava lá, você aprendeu aquilo, né? Estava dado pra você. Então isso é muito legal. E isso traz muitos insights, como eu disse, pra professor, né? Eu, no meu caso, como professor, eu vi já muitas coisas que eu vou aplicar em sala de aula. Coisas pros meus filhos, né? Importância, valorizar ainda mais a importância de momentos de aprendizagem, momentos de conversa, que são extremamente importantes, né? Durante refeição, enfim, qualquer momento, né? Aproveite esses momentos pra conversar, né? E desconecte-se mais, porque, na verdade, a quantidade de informação que a gente recebe, né? A gente não consegue dar conta disso, disso tudo. Por quê? Porque ele coloca aqui quatro pilares fundamentais da aprendizagem, do aprendizado, tá? E que as redes sociais, as sociedades aceleradas, têm nos roubado isso, tá? Então, quatro pilares que ele fala. Atenção, o envolvimento ativo, feedback de erros e a consolidação. A consolidação é essa questão, né? De você, por exemplo, ele fala a importância do sono, a importância de você estudar várias coisas, estudar durante vários dias o mesmo assunto, e aquilo vai ficando, né? Não estudar uma vez só, ou estudar na véspera da prova, né? Mas você estudando, né? Ao longo ali, bastante tempo, ao longo de dias, fazendo exercícios, aquilo vai fixando. Então, ele vai falando vários pontos que são importantes, né? Nesse sentido da consolidação. Testados pela neurociência, né? Aprovados também em estudos empíricos, tá? A questão, depois, né? A atenção, que eu falei, né? Como nós vivemos na sociedade distraída. As redes sociais são máquinas de distração em massa. Todo mundo sabe disso, né? E como que a nossa atenção tem ficado bastante fragmentada. Então, pra gente aprender, pra gente ter um aprendizado mais profundo, a gente precisa ter atenção, né? A gente precisa concentrar a nossa atenção. A gente precisa mudar, inclusive, às vezes, a arquitetura, a distribuição das nossas casas, né? Como a gente aprende, como a gente pensa, como a gente estabelece a hora de aprender, de ler uma coisa, né? De ter essa atenção profunda. Então, isso é extremamente importante pra aprendizado. A gente tem relegado também, né? A gente tem, ah, eu estudo de qualquer jeito, né? Então, o professor também tem que ver isso também. Usar, né? Momentos de chamar a atenção do aluno, fazer ele participar da aula, mostrar, né? Agora é importante isso. E isso vai ao segundo pilar aqui, né? Vai de encontro ao segundo pilar, que é o envolvimento ativo. A gente só aprende quando a gente se envolve ativamente. Aquela curiosidade descoberta, a gente... Que interessante isso aqui. Quero descobrir mais, né? Cabe a nós, pais, professores, estimular isso. E, às vezes, a gente mesmo ir compreender isso, né? Que a gente tem. Então, a gente fala muito sobre... Tá muito, hoje em dia, falando sobre dopamina, né? Que é essa coisa que a gente vai lá nas redes sociais e fica. Mas, também, a dopamina tá ligada à curiosidade também. Então, quando a gente descobre uma coisa, eu quero descobrir mais. Também tem uma descarga de dopamina. E muitas pessoas são empolgadas disso, né? Com o estudo. Eu mesmo sou uma pessoa que... Eu tô estudando alguma coisa e eu vou buscando, vou lendo outras coisas. Eu fico empolgado com aquilo. Não precisa ser, necessariamente, um estudo. Pode ser, às vezes, uma literatura mesmo. Mas, eu descobri... Nossa, que legal, né? Descobri uma literatura aqui que eu nunca tinha visto, né? E tem muitas coisas que eu gosto, né? É um tema que eu gosto muito. Eu vou lendo, então, sei lá, de viagem. Livros sobre viagem. Livros que descrevem viagens. Ou livros que descrevem cidades. Eu quero descobrir livros que falem sobre cidades. Eu gosto muito. Descrição de cidades. E aí, você vai... Aquilo... Você aprende mais. Quando você tá ativamente engajado naquele assunto. Então, isso é extremamente importante pro professor, pro pai, né? Trazer isso, né? Como engajar os seus filhos, engajar os seus estudantes, né? Os seus alunos, enfim. E o feedback de erros é um dos outros pilares... É um dos outros pilares importantes, né? Aí, do conhecimento. Ele critica essa questão, né? Da questão das notas que, né? Ah, o aluno, né? Então, ele tem uma nota lá. E aquilo, com certeza, não mostra tudo que o aluno sabe. Mas ele, mesmo assim, fazendo uma crítica às notas, Ele não deixa, né? O The Honey não deixa de colocar a importância dos testes. De você fazer vários testes, né? Porque ali você também dá um foco maior. Não com o estilo de cobrança, mas desse feedback, Esse retorno do erro, né? Eu errei. O que que eu errei? Então, não demorar até, né? Nas nossas semiescolares, normalmente, né? Volta muito tempo depois, anota, né? O aluno já esqueceu o que ele tinha feito na prova e tal, né? Então, legal esse feedback rápido, né? Ah, eu errei por causa disso. Isso é uma ferramenta impressionante no aprendizado, né? Então, assim, já ficou até cumprida demais. Eu queria falar rapidamente sobre esse livro. Eu recomendo todos lerem. É uma leitura tranquila. Não é uma leitura complexa, né? Como eu falei, apesar de ter algumas partes mais teóricas da neurociência, ele não... A linguagem científica não é travada. Ele explica muito bem, né? Eu acho legal isso porque ele vai trazendo os mitos, né? Que a gente tem, inclusive, na educação. Vários, né? O mito, por exemplo, nessa questão da aprendizagem, é o mito do nativo digital. As crianças já nascem nativos digitais, né? Ele fala, inclusive, uma que é bem polêmica também sobre os tipos de conhecimento, de inteligência, né? As múltiplas inteligências. Ele faz uma crítica a isso também, tá? Então, vale a pena ver o que ele está falando. Ele fala assim, na verdade, todos nós conseguimos aprender o pensamento matemático, o pensamento artístico, espacial, né? Mas a gente precisa... Não dá pra dizer que cada um, né? Aí você tem que fazer, sei lá, sete fórmulas diferentes de ensinar a mesma coisa, né? Claro que a gente tem algumas facilidades. Por exemplo, a gente é visual. O ser humano é visual. Então, né? A gente trabalhar com imagens e tal, né? Então, saber como aprender, como a gente aprende até pra gente mesmo, né? Ter um aprendizado melhor. Então, entender o que ele está falando aqui, né? Como é assim que a gente aprende, a gente... Não, é assim que eu aprendo mesmo, né? Então, eu preciso focar mais nisso, né? Eu preciso estabelecer um ambiente que seja favorável ao aprendizado, né? Com regularidade, com foco, com atenção, vendo onde que eu errei, né? Na concentração, na participação ativa, nesse conhecimento. Essa questão do corpo, né? Em épocas que a gente está vivendo, né? De pós-pandemia, com... A gente teve muitas aulas em vídeo, a gente teve muita EAD, chat GPT surgindo, a gente tem colocado, às vezes, achado que a inteligência, né? É uma questão puramente matemática ali, né? Uma questão só do cérebro. E a gente tem pouco percebido que, como o corpo, como a presencialidade é fundamental na aprendizagem, tá? Então, eu recomendo demais esse livro. Eu poderia falar muito mais sobre ele, porque é um livro muito rico, né? É assim que aprendemos, de Stanislav Dehrani. Vale muito a pena, como eu disse, né? Professores, pais, e pra você mesmo que quer aprender mais como aprender, né? Pra você, o que que eu preciso fazer pra melhorar o meu nível da aprendizagem? Qual que são os meus defeitos, as minhas falhas, né? Esse livro é recomendadíssimo, tá? Então, fica a recomendação dos melhores livros que eu li sobre pedagogia, nessa relação. Com certeza, tá no meu top 5 aí de pedagogia, neurociência e tecnologia. Esse livro aqui, com certeza, está no meu top 5, tá? Então, recomendadíssimo.